Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Martian God Unification no último episódio levamos aí o Karni até o quarto da mulher dele vimos a última mensagem dela ali pra ele e liberamos a porta do Kremlin parte mais sacanagem que eu fui procurar onde é que estava o Kremlin que a gente não achava aquela porcaria aí é aquela porta colorida lá na Broadway, lá em cima e a porcaria da porta ela fica bem no caminho que a gente passou várias vezes só que ela fica, eu falei que era no corredor do tapete só que ela fica, acho que a gente vai acertar já começou bem, não, já começou virando a gente né coisa irritante, larga a gente vai errar cara o problema é que eu estou com pouca bala então aí a porcaria da porta ela fica praticamente escondida você passa por ela várias vezes e não percebe que ela está lá nossa ai que medo o bicho podia simplesmente... filho da puta ele não vira cara é sério que esse idiota fez isso? ao invés de começar a correr começou a virar pro outro lado ah por que que esse babaca está virando? não eu estou achando que a porra do meu controle aqui vou ter que... a porra do controle travou nele virando não, uma hora esse idiota não quer virar outra hora ele quer virar demais é mas... ridículo né não, ela estava do lado pulou atrás e ainda me virou de costas cara que palhaçada saco cara vai seu bosta vai seu bosta pior que acho que é aqui vai se foder ela já ia virar de costas já ia voltar e a Cristina voltou sabe o que irrita mais? é que eles não derrubam essas merda mas o que irrita mais é que eles não derrubam essas merda mas o que irrita mais é que eles não derrubam essas merda ai puta merda sai piranha já está outra aqui não precisa ter duas vacas não o que é irritante desse jogo é que não tem como você desviar deles mesmo é muita cagada para conseguir desviar cara cara, é desnecessário esse barulho pra... bicho, vou atacar? pronto, só atacando precisa... aí ó desse jeito ó só atacando precisa... muito irritante esse barulho agora dos otários eu não aguento isso o Jota fica parado eu tô apertando pra correr coisa que irrita é que nesse palhaço não... Acho que é pra lá... Aqui! Ai! Puta que pariu! É, tá ali em cima... Passamos várias vezes aqui e nunca demos de cara... Ah, sério? Já? Aqui era 3, 4, 7, 1... Vai se foder! Vai 3, 1, 7, 4... Vai se foder... Como é que tem 2? Ae! Lente! Pra que que eu vou querer lente? Vou pegar uma só aqui, não sei pra que que serve... Qualquer coisa eu envio para a Matchlock... Ela está acima das lentes dela... Ah, acho que não... Ah, não... Vai se ferrar... Você já está acordado... É pra você estar no chão... Pior que eu vou derrubar esse bosta... Porque, sei lá... As vezes ele tem as coisas... Nossa! Tem 3! O idiota não quer olhar... Isso aqui é um ataque... É, não sei que o nome... O outro é no chão... É, não sei lá... Uh, duas fotos... Teste 2, 2... É... 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 Ou... E... É... É... E aí Ah, é um palhaço Ah, essa música aqui eu acho muito de palhaço Preciso de dois O poder está cortado O poder está cortado Ah, é boração Fica. Ah, é boração Vou ter que trazer mais um recolhido Acho que é uma coisa irritante Não estou enganado, acho que é esse aqui que eu preciso para derrubar o... Mas eu tenho que equipar com alguma arma? Acho que é isso ai que a gente precisa para derrubar o tremor Ah não, achei que ia funcionar Vou mandar essa aqui para a Metlock Adição de Jininger Nossa quantos desses tem? Cacete Será que dá para pegar quantos quiser? Não Tem que mandar para a Metlock Se eu trouxer a Metlock Será que dá certo? A primeira vez que eu tentei colocar os dois juntos A primeira vez que eu tentei colocar os dois juntos Um Trimorfe apareceu E pegou todo mundo A parte da Metlock Agora eu tenho que ver para onde Acho que é a outra porta azul Bato maluco, isso aqui não é sua área não filha da puta. Me larga filha da puta. Tô apalhaçada né? Tô aqui dentro já. Pior que eu acho que eu tô de frente pro Grêmio. Ah, tô fazendo perder bala seu desgraçado. Filha da puta cara. Olha que filha da puta, os dois saem da tela. Câmera de bosta. Cara, era pra ele tá no chão já, vai se fuder cara. Não vai mulher. Não vai mulher. Ah, que palhaçada! Seu naranço, o rabo! Ah, está os dois juntos, mas não pode apertar a porra do botão. Acho que vou mandar o Diabolos para ele. Ah, já estudei! Pega essa porra do... Seu safleiro eu tenho que... Usar para derrubar... Não, legal! Eu tenho um negócio que é necessário para derrubar o... É, mas adianta nada... Parível! Colocar aqui e não enviar... Nossa, mas eu tenho... De quatro balas? Ah, manda o resto! O resto do animal! Mandar a lente também? We should throw some light on a hidden subject. We should throw some light on a hidden subject. Ah, eu acho que... We should throw some light on a hidden subject. Mostra as coisas em objeto escondido. Vou pegar pelo menos as munição com ela Pô, mas é palhaçada né cara Eu coloco os dois lá pra fazer Não posso fazer o negócio funcionar Porque aí do nada os três vêm um trimorfo aparecendo Ah, mandar diabolo pra ele aqui Ah, não adianta nada eu colocar se não mandar É palhaçada, o jogo não deixa-se avançar porque não é o que o jogo quer Eu sei que eu tenho que usar aquela lente Então acho que ela que é o... Agora seria bom mandar pros outros dois também Tem que achar um quadro aqui Ah, vai se fuder bicho Essa mudança de câmera é muito chato Eu sei que tem um babaca aqui Sempre tem um babaca aqui do lado Todos os três palhaços deverão acordar Ah, legal que essa câmera nunca ajuda Não levantou ainda Ah, quem for pra você virar, seu animal? Ah, deixa eu ver... Deixa eu ver... Tem um quadro aqui que eu preciso olhar... Ah, será que esse quadro aqui... Tem que fechar a porra do espectrofotômetro... Ah, achei que porra... Já que esse idiota falou aqui, ah... Eu deveria mostrar a lente no objeto do negócio... Olha o que que o cara tem pra falar... Simón Felner, Bioma Operativa... Dialog, August 8, 2018... 9.43pm... Haraway's left me in charge of the Gremlin... While most of the crew were down under the Gropolis... On the final phase of Operation Accorac... I'm sitting here in solitary splendor talking to myself... I'm not complaining... Those sub-draining chambers give me the spooks... That's plenty freezing... Just a moment... Updated emergency hatch code coming in... 0756... 11.57pm... Haraway came in for the Flarevolves a while ago... She only took a couple of them... She couldn't find the flare gun... She told me to stay put... I'm not arguing... The alarm's been going the last ten minutes... Red alert, quarantine condition... Bell can't see you... I've been screaming to turn my blood to red ice... And the other sounds... Louder... Unhorned... The sounds are getting closer... But the Gremlin don't keep that charging around me... I'm safe in here... I'm safe... We're ici... I went through the walls... I'm gone... I'm good... Well it's probably going to fall... I'm in there... He got caught by a Trimorph... No one... He got caught by a Trimorph... I know that this stuff can have to throw the Trimorph... I'm going to fall... But... I'm going to need one weapon... I'm going to need one weapon... I'm going to take a Trimorph... O que? Recorder não... Microider Não precisa dessa lente para alguma coisa mas... Manda essa lente para... Tem 4 lentes Eu vou mandar uma para... Ah, dá-lhe-se Talvez ela saiba o que fazer com... Ah Ah Bem, aquele Clarebolt é a única coisa capaz de matar o Streamorph, mas... Eu não sei o que fazer com aquilo lá. Não faz ideia... Aquela planta ali é para usar lá na máquina na área médica. Acho que a gente vai chegar em uma das partes mais perigosas do... Bem, ela está segura, ele está seguro... Então o que eu tenho que fazer? Vou voltar... Aquele quarto número 3 ficou incrível... Ah, vai se foder... O maluco já dá um pulo ali... Ahn... Ahn... Tipo, cara... Acho que agora é de usar o bug... Por que não está aqui? Acho que está em um corredor de... Estão em um corredor de... Lá no dormitório 3, onde a gente tem que passar correndo... Porque tem um... Trimorfe... A gente deixou coisa para pegá-la... Ahn... Vai ser complicado... Ahn... Vai ser complicado... Vou pegar um negócio que tem no tubo de vácuo lá... Ahn... Vai ser foder, cara... Ele está carregando a porra da arma e não atira... Ahn... Que larga, cara... Não... Pior de tudo... Ficar segurando também, cara... Vamos ter que entrar quieto lá... Tentar pegar um... Um equipamento que está lá... E depois vamos pegar o... Usar o bug para pegar um negócio no espectro... Espectô... Não... Espectômetro que está lá... Por que esse filho da puta carrega a arma se ele não atira? Ahn... Ahn... Vai se foder, cara... O bicho está na frente do idiota... Ele não atira... Ahn... Já tem outra ali... Nossa... Mas que câmera... Filha da puta... Ahn... Ahn... Atirou... Mas derrubou? Toma no culo... Ahn... 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 Deixa eu salvar aqui... Não vou ser idiota... Deixa eu arriscar... Não vou ser idiota... Deixa eu arriscar, né? Ahn... Ahn... Essa porta também é muito filha da puta, né? Ahn... Eu já tenho uma arma de prego... Eu já tenho uma arma de prego... Ahn... Ahn... Essa porra que a gente tem que usar lá na... 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 Negócio lá pro... O bicho... Parar de dar esses berros... Agora... Vou colocar o carrinho ali... Vou colocar o carrinho ali... Ahn... Parabéns... Já estou colocando o lado de fora da... Próparec... Depois de passar com a te Reynolds fragem... Ahn... Caio lá pro... É... Calma né? É... Quero é que... Solhe à ti그램... Ór... Isso! Un tremendo ali... Nos torres muklairees... Um tremendo ali... E assim... Um tremendo ali... Atu Fleisch... Não rides... Digendo ali... Ór... Com�도... Pô, até a hora que a bosta tá indo parar, ó Aperta a porta! Vitória! Eu pensei que tinha deixado Ah, que filha da puta, ele pegou o carrinho e não pegou o negócio? Ah, o negócio tá dentro do carrinho Ah, com isso a gente já avançou bastante, essas porra tem que ficar de pé! Eu tenho que mandar pra Matlock o garfo? Tá, e me diz, quem é que vai tentar explorar aquele quarto com aquele bicho lá? Pra eu saber que o carrinho ali que se usa Bem, pelo menos acho que tem um tubo aqui no quarto da... É um tipo de eletrônico Ninguém perguntou o que você acha Beleza... Esse aqui eu tenho que mandar pra Matlock e esse aqui pro carne Vamos pegar logo com a Matlock Agora eu tenho que encontrar um livro Eu tinha que ter colocado esse livro junto com o Scarab lá na porta No momento que a gente fizer isso A gente vai ter alguns segundos Pra... Vamos ver onde é que esse livro tá Ah... Será que é a bíblia? Acho que não, ele só fala que é livro... Não, é um livro de Egiptologia eu acho O único livro que aparece é o da bíblia Tá um laboratório químico Então ela também tem que pegar Será que é a bíblia Será que é a bíblia, cara? Será que é a bíblia, cara? Que aí teria que... Teria que usar o livro na... Lá onde ela... Lá onde ela... Perto... Lá onde ela deixou... Isso aqui Pra aquela bosta parar de cantar Se desse certo a gente já mataria um... Não... Não, tá ali no corredor A gente já mataria um dos Trimorphs Jogando ali no espaço Puxão... Puxão... Vagabundo... Acho que é aqui... É... Vamos fazer aquela bosta... Parar de cantar de uma vez por todas Puxão... 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 Hora de calar a boca... Puxão... Oeste tem de cantar... Puxão... Vou pegar clica... Puxão... Puxão! Mça de g учineação. Não filma... Com o Tme... Um jar... Aragem que o desenho... Ela não tem micro- Tay. Se bem que eu puxei ele na outra sala... Esse espectrômetro não tem que usar isso aqui... Um espectrômetro Z11. Ele transforma as cores em números. Por que eu encontro esse conceito deprimente? Ah, tem que mandar isso aqui para o Karny, que ele vai usar lá no Gremlin. Vamos tentar fazer o negócio, ver se é a bíblia... Abre a porta, o negócio está atrás ali... Ah, que saco! É aqui perto dela... Não sei se esse computador aqui dá para ver... Laboratório químico... Será que é lá? Ah, a gente está no laboratório químico... Aqui a bíblia... Pô, é o único livro que a gente tem... Não tem informação de nenhum outro livro... Agora eu não lembro qual que é... Aí eu vou salvar... Porque a gente vai ter que sair correndo... Aí o bicho vai correr até o final do laboratório... Até o final do corredor... Ah, quando é para ela virar... Ela não vira... Eu vou salvar... Porque ela sobrou... Ah, vai se pôr... Vai se pôr... Vai se pôr... A idiota ficou parada... Vai mulher... Puta que pariu... Vamos ver... Se pôr isso aqui... Puta merda... Não é? Pô, mas nem tem essa porra desse livro... Ah, voltei... Porque não é a bíblia... É um livro chamado... Capri... Deixa eu ver se está com esse nome... Ai... A câmera é muito irritante nesse jogo... Cara... Pra cá não... É... É um livro... É um livro... Vamos ver se está com esse nome... Que... É um livro... É um livro... Que... Eu acho que... Eu tenho que ter pego... Bem, era para estar na sala roxa do... Lá da área do carne. Se eu peguei, eu guardei. Se eu guardei, pode estar em algum lugar. Caso contrário, eu tenho que ir lá buscar. Está louco, mas eu fui lá e não peguei. Eu acho que eu não peguei. Vamos ver qual a distancia que eu estou do... Nossa, estou bem longe da sala roxa. Acho que o carne está mais perto. Onde que eu deixei o Kenzo? Até o Kenzo acho que está mais perto. Acho que vou mudar para o Kenzo. Tem que lembrar, já que estou aqui, de mandar ela... Pegar aquela plantinha que eu peguei e mexer ali na... Bem, espero que ainda esteja lá. É lá naquela sala roxa. O rapaz está na mão do cara lá. Bem, eu sei que nenhum deles está carregando. Pô, depois que já foi tudo revelado e a mulher dele está aí... Por que ele não pode ler a carta? Ah, é ginasta agora? Ah, é ginasta agora? Kenzo, filho da puta... Ele erra o tiro e não atira no bicho na frente dele. Deixa eu ver quanto... Ah, vou ficar... Ah, é que é foda porque eu não lembro qual é a direção. Por que ele não atira? Vai tomar no seu pulso, seu otário! Ah vá se ferrar, o bicho está na frente dele, ele carrega e não atira! Ah agora ele não gasta uma bala à toa, né seu imbecil? Pior que ainda tem mais munição que eu... Ah vai! Uh cara, essa porra me pica, o idiota vira e não atira! Ah, esse Enzo de merda! A piranha já está na minha frente! Ah que ridículo, os dois acordam lá atrás e agora já estão aqui! Atira seu babaca! Por que que ele não atira? Ah vai tomar no seu cu Enzo! Ah, sai isso aí de perto também, porra! Ah, vai tomar no cu, esse é um bicho do corredor cara, não é nem para chegar nesse canto! Ah, esse bosta desse Enzo, não é porque ele é um nerd que ele tem que... Porque ele é um nerd que ele tem que ser lerdo também! Ah, não é para cá... Pô, mas aqui não era para ser a área do... do carne? Ah, não é para cá... Ah, vai dizer que eu virei na área errada... Ah, era aqui que eu acho que eu tinha que ir... É... O corredor, nicknamed Inokashira Dori... Named after a road in Tokyo... Foda-se cara, tem dois bichos aqui que ele vai ficar fazendo com o mercado! Ah, ainda erra! Atira seu animal! Não, depois de todo o negócio esse mané vai ficar... Ah, aqui é um corredor que recebeu o nome por causa do... 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 Ai, filha, dá para... Ai, toma no seu cu! O bicho voa em cima, que ridículo! Ai, fora o bicho voa lá! O cara ataca o bicho na cara dele e não atira! Porra de novo! Darts tá no meu jogo... Foda-se... O livro era pra estar aqui... Bem, eu acho que essa aqui é a porta roxa, não é? Ah, nem vou falar nada... Não, não, não... Tô calhaçada Que pariu Ah vai se fuder Vai tomar uns rufos Se aquela anã não foi a O negócio roxo é aqui Eu ia sentar e ler uma dessas Se eu não compartilhar a estúdio Com um membro dos mortos vivos Tá, dane-se Aqui a porra do livro Deve mandar pra Matlock Aqui Os lords do Egito É essa merda aqui Tem uma página de margem aqui E a palavra abaixo Kepri Eu vou manter esse nome em mente Foda-se, não é você que vai fazer isso? Eu tenho que levar esse mané pra um lugar seguro agora Por causa da porra desse livro Não quero dar uma Michael Jackson não Ah Seria seguro ficar ali Mas os bichos começaram a andar Ah Seria seguro ficar ali Vou pegar só o livro com ela... Eu não usei essa chave aqui... Eu acho que vou tentar matar o... Tem aquela coisa... A gente vai ter que ler o livro... Vamos ter que ler o livro na frente da porta... Isso vai dar um tempo para a gente correr... Salvar... Mentira! Eu estava no corredor... Não vai escuder... Vira, mulher... Agora vai ser decisivo... Vai... A porta do L vai abrir em 5 segundos... Tá... Foda-se, mulher... Porra... Ah... Mulher imbecil, cara... A porta do L vai abrir em 5 segundos... Falou, otário! A porta do L vai abrir em 5 segundos... A porta do L vai abrir em 5 segundos... Vai pro inferno, desgraço! Adios, trimo! É... É... Isso ai... Meu povo... Conseguimos! Fomos lá até essa linha... Conseguimos ir pro Gremlin... Pegamos algumas coisas ai... Com o carne... Inclusive... Aqui... A gente precisa achar arma de flere... Pra atirar e matar os 3 mortos... Pegamos a munição... Com quem a gente foi lá... E catou o garfo... Pra poder parar a ressonância... Também pegamos o... O negócio que pode... O espectrômetro... Com a Matlock... A gente pegou... Com o Kenzo... A gente pegou o livro... Deu pra Matlock... Que era preciso... Pra abrir aquela porta... Maldita ali... E finalmente... Mandamos um dos 3 mortos... Pro espaço... Vai pro inferno... Desgraço... Então é isso ai meu povo... A gente vai ver... O que a gente vai continuar... No jogo ai... No próximo episódio... Então... Até lá... Tudo de bom... Tchau... Tchau...